Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Situações na Fotografia e eu tô com uma coisinha aqui pra abrir que chegou da Lamadeira quem conhece já sabe que eu tô aqui muito ansiosa pra abrir primeiro recebidos do canal, muito blogueira né eu vou abrir com vocês e além de poder ver junto com vocês e poder olhar esse material que eu tenho certeza que é de uma qualidade incrível eu também quero dar um código de desconto pra vocês em parceria com a Lamadeira tá, então deixa eu abrir aqui rapidão já tô com tesoura, mas eu acho que tem que ser o... tem que ser... estilete 10 a 0 não, e o mais engraçado foi na hora que chegou na portaria eu falei que que é isso gigantesco, porque a gente se mudou tem pouco tempo pro apartamento então chegou geladeira, chegou cadeira, chegou rack da TV, chegou um monte de coisa mas isso aqui eu não tava esperando aí eu, cara, que que é isso? aí depois eu olhei assim no Lamadeira e eu... quer um manual pra abrir? tá, acho que assim já dá pra tirar, meu Deus do céu meia hora meu senhor do céu, muito grande, muito maravilhoso ai que lindos gente, olha a minha sala, sopô olha a gente olha a gente, né coisa mais... se não tiver focando, depois eu mostro direitinho como que tá ai amor, que lindo gente, eu tava um tempão pra pedir essas coisinhas da Lamadeira eles são parceiros do Coisa de Fotógrafa e eles tem coleções, esses quadros assim, feitos em madeira, tipo esses blocos aqui cara, isso aqui é de uma qualidade e primeiro eu quis fazer pra minha própria casa pra gente colocar aqui em cima do sofá e decorar eu fiz primeiro aqui pra casa pra ter, pra mim e pra depois oferecer pros meus clientes então eu vou ter isso aqui como mostruário pros meus clientes e vou ter também como mostruário depois fazendo novas coleções tanto pra entregar pra eles quanto de mostruário meu eu vou poder vender isso daqui também então imagina que coisa mais linda os clientes terem isso daqui em casa também olha isso daqui, que coisa mais incrível sério e aí todos eles ficam organizadinhos tem uma ordem que você já define pra você ir colocando assim aí depois vem outro aqui, vem outro pra cá enfim é isso e agora ah não, 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 calma antes vocês tem código de desconto na mamadeira usando o código CDF30, tá? esse código pode ser pra uma utilização e ele te dá direito a 30% de desconto em qualquer um dos pedidos exceto os que estão em promoção e cara, faz mostruário disso aqui que vai vender com certeza e pra vocês poderem receber todas as informações de preço, essas coisas assim tem que se cadastrar lá no site lá, madeira.com.br tá? então corre lá com uma maravilhosidade dessa pra casa também depois pros clientes tá bom? e eu tô louca pra pendurar isso tudo na parede agora bora pro vídeo calma aí que eu vou guardar isso aqui já volto bom, esse quadro aqui de situações na fotografia eu falo sobre perrengues que vocês passam então se você tem algum perrengue que quer me ajudar pra solucionar comenta aqui embaixo com a tag situações na fotografia tá? e a dúvida de agora é do Lucas Oliveira ele me perguntou assim ele botou isso de você é top obrigada Lucas ele botou você já pediu pra fotografar alguém na rua ou em algum lugar por achar a pessoa linda ou estilosa? como foi pra você? Lucas sim e não tá? é... sim porque eu já abordei já falei com pessoas que eu tinha gostado muito do jeito de se vestir que eu tinha gostado do jeito às vezes era uma família linda, criança maravilhosa super brincalhona e tal e aí eu entrei em contato entrei em contato não porque parece que é via e-mail né eu fui até eles pra falar mas cuidado com essa abordagem pra não chegar muito ansioso desesperado demais e a pessoa se assustar tá? é... se possível entre com o seu celular já na mão pra falar oi, tudo bem? eu sou fotógrafo tal aqui tá um pouquinho do meu trabalho é... e eu achei vocês lindos tem tudo a ver com um trabalho específico que eu quero fazer pra você não... pra não parecer, sei lá picaretagem é... ou você ir muito desesperado falar com a pessoa e acabar... é... assustando então... aborda dessa maneira que eu tô falando eu já fiz isso e eu fiz dessa forma é... às vezes dá certo às vezes não dá certo uma coisa que eu faço bastante é ao invés de eu dar o meu cartão ou o meu contato pra pessoa entrar em contato eu faço o contrário eu pergunto se ela tem Facebook, Instagram e tal que eu possa começar a seguir e depois eu mandar uma mensagem porque se a pessoa não tiver interesse real ou ela vai me dar o número errado ou ela vai me dar o Instagram errado ela vai dizer que não tem interesse se só eu dou o meu cartão fica muito fácil de esquecer ou da pessoa se ela não tem interesse ela também não diz então ela pega seu cartão e fala ah, vou te ligar com certeza e aí depois ela nunca mais aparece e fica você com aquela pessoa na cabeça então se ela não tiver afim ela já te fala ali na lata e se ela tiver interesse você entra em contato e aí vocês combinam tudo e vai ser muito legal eu acho que vale a pena fazer isso deixando sempre claro que seria um trabalho específico para você montar para o portfólio seu mostra seu trabalho para a pessoa não achar que você é uma pessoa aleatória que vai, sei lá querer roubar dinheiro dela querer assaltar sei lá gente tem tanta coisa que acontece né então é melhor você sempre ir já mostra o seu trabalho já fala já tenta passar um pouquinho do que você quer Segunda situação a Sayuri colocou para mim assim Oi Isis, eu fotografo para um decorador de mesas então toda festa eu vou antes ou durante da festa decorar decorar não, fotografar só que aí já tinha uma fotógrafa contratada pelos pais da criança para a festa a fotógrafa simplesmente fechou a cara para mim como agir quando a fotógrafa atrapalha sua luz disparando flash toda hora entrando na festa para tirar foto e as pessoas olhando para a câmera dela não aconteceu comigo essa parte foi com um amigo mas e aí o que fazer é para não ser grossa beijos adoro seus vídeos então Sayuri eu acho o seguinte é pensa você como a fotógrafa principal de um evento se chega uma outra pessoa durante o seu trabalho no momento que você tem que cumprir várias coisas ali né foto da decoração foto com os pais foto com os avós foto dos convidados foto da criança brincando e aí vem uma outra pessoa do nada e coloca uma luz diferente ou entra num lugar que você deveria fazer mesmo que você não atrapalhe não acho que você está correta nessa situação tá sempre que for trabalhar para algum decorador faça antes tá 30 minutos antes inclusive combine com esse decorador dele acabar a decoração dele antes também para que você tenha esse tempo para não atrapalhar outra pessoa porque você vai ver no dia que você passar pela situação contrária que é muito difícil eu inclusive tenho no meu contrato que eu preciso ser a única fotógrafa de um evento e quando isso não acontecer eu me isento da responsabilidade de qualquer problema causado por isso tá então se coloque no lugar da outra fotógrafa você falou que não aconteceu com você mas as pessoas olhando para a câmera da fotógrafa principal é óbvio que ela está olhando para a câmera é óbvio que as pessoas estão olhando para a câmera da fotógrafa principal ela é a principal você tá ali para fazer a foto da mesa da decoração você não precisa nem dos pais na verdade tá então é foto de decoração de doce do bolo e tchau tá pelo menos essa é a minha opinião porque eu sei o quanto que incomoda as vezes tem foto é tem gente que faz foto de bufê aí vai o fotógrafo do bufê e fica durante a festa fotografando cara ele não tá nem fotografando as mesmas pessoas que eu que ele tá fotografando os garçons mas já me atrapalha então assim imagina em outras situações em casamento mesma coisa aquela galera que leva a câmera e quer ficar andando atrás do altar isso atrapalha não adianta então vá sempre antes do evento fotografa a decoração é e aí não tem problema nesse momento da decoração se enquanto você estiver fazendo a fotógrafa principal chegar porque você já consegue falar Oi tudo bem meu nome é fulana é eu tô aqui como fotógrafa da decoradora eu vou fazer as fotos da decoração aqui e daqui a pouquinho eu tô indo embora então assim tem que ter essa proatividade da nossa parte também quando a gente vai fazendo um trabalho menor que não é pra ser a fotografia principal é pra deixar claro pra pessoa principal de Oi tudo bem? tô aqui tô com a fulana de tal vou fazer tal coisa e em tantos minutos eu tô indo embora que aí você deixa a pessoa tranquila também e não cria esse problema e aí se a pessoa fechar a cara daqui a pouco você vai embora então assim tenta não criar inimizade tenta não criar problema mas ao mesmo tempo seja simpático seja né faz seu trabalho e depois vai embora beleza? gente espero que vocês tenham gostado dessas situações da fotografia de hoje e se você tem alguma dúvida algum problema algum perrengue que quer me ajudar pra solucionar comenta aqui embaixo com a tag situações na fotografia e também corre lá no CoisaDeFotografa.com porque eu mando dicas exclusivas pra galera que tá lá beleza? curte o vídeo se você gostou se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau